Muito indecisa, não sei o que é que é de fazer. Tu mas já não queres fazer a festa. Querias-te fazer uma inauguração em grande da tua casa nova e agora? Mas eu preciso de ti. Preciso de tu me ajudes. Ok. E então foi muito caro? Ai, aqui uns 3 milhões, não? Ah, doido. Eu quero mesmo deixar a outra vida para trás, sabes? Olha, porquê é que tu não levas um amigo? Ou uma amiga? Alguém de quem tu gostes? Alguém de quem tu possas gostar, é isso, não é? Não é nada disso. O importante é que seja gente divertida. Traz. O Teatro Aberto apresenta Começar, de David Eldridge, com a encenação de João Lourenço. Chamo-me Daniel, tenho 42 anos e trabalho numa empresa de prestação de serviços na área da ação social. Não é um trabalho com entusiasmo, cumpro as tarefas que tenho para cumprir e pouco mais, também para o que me pagam. Não sou uma pessoa com sorte, tive alguns azares na vida e agora vivo com a minha mãe e a minha avó. Não tenho grandes perspectivas e não acredito que os políticos se empenhem realmente em tentar mudar a vida das pessoas. Tenho um ou dois amigos, do tempo da escola, mas no fundo sou um solitário. Gosto de futebol e quando posso, compro um bilhete, ponho o gorro e o cascol e vou gritar pela minha equipa ao estádio. Começar, em cena de quarta a domingo, no Teatro Aberto.